Olha a seta, a sua abertura com a tecelagem Lorena. Você vai comprar aqui tecidos para moda, decoração, cama, mesa e banho, tapetes, carpetes e aviamentos com equipe super treinada. O pessoal senta aqui com você com toda a calma, inclusive tem pessoal desenhando aqui também, estilista. Tem que orienta e orienta a tendência e metragem. E metragem, para você não comprar mais nem a menos. Nem a menos, exatamente. Tá? Acima de R$90,00, vamos mostrar aqui, você compra em três vezes sem juros, sem acréscimo ou cartão. Boa, Denise. Vamos mostrar o exemplo de microfibra, essa é importada. Importada, é uma microfibra mais encorpada, lisa, trabalhada, estonada, a 7,80 metros. 7,80 metros, tá? Muitas cores. Não tem sentido versátil, não amarrota, não esquenta. Muito bom, e essa aqui mais encorpada, ótima para a minha estação inverno. Minha estação inverno. Certo? Agora, dia 25 de junho, ou seja, a última sexta-feira do mês, já há 30 anos, eles fazem o dia do retalho. E toda a última sexta-feira, essa é que é no dia 25. Você vai encontrar aqui uma grande variedade de tecidos com 30% de desconto, Denise. Exato. São rendas, seda, microfibra, são todos os tecidos da loja, finais de peça, com 30% de desconto. Três vezes acima de R$90,00 ou no cartão? No cartão. De segunda a sexta, das 9h30, às 19h e sábado, das 9h30, às 18h. A venda é Jandira 417 Moema, entrada pela Alamedas do Maracatins, com amplo estacionamento para o seu carro. O telefone é? 5364622. Tesselagem Lorena? Vem conhecer.